Não me convidaram Dessa festa pobre E os homens amaram Pra eu me convencer A pagar sem querer Toda essa droga E já vem mais nada bem Antes de eu nascer Não me ofereceram Nem um cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não me desejo Não me repite nada E o meu cartão de pé Deu uma navada Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Que a gente fique assim Brasil Qual é o seu negócio Qual é o seu negócio O nome do meu sócio Confio em mim Não me convidaram Dessa festa pobre E os homens amaram Pra me convencer A pagar sem querer A pagar sem querer Toda essa droga Que já vem malhada Bem antes de eu nascer Não me sortearam A garota do fantástico A garota do fantástico Não me subornaram Será que é meu fim Eu tenho que entender a cor Grande pátria desigualdade Em um instante eu vou te trair Eu vou te trair Não me convidaram Nessa festa pobre Que os homens amaram pra mim Pensei